Precisando do apoio do torcedor para mais uma vez sair da zona de rebaixamento, o Vitória inicia, nesta quinta-feira, 26, a venda de ingressos para o duelo com o Atlético Gu. E na esperança de encher o barradão na partida do próximo domingo, 29, às 17 horas, o Rubro Negro anunciou uma série de promoções. A primeira delas é para o setor de arquibancadas, que custa R$ 15,00, em preço único. Já a cadeira sai a R$ 30,00, mas, se o torcedor optar por adquirir a entrada pela internet, através do portal Futebol Card, e na modalidade de cartão de crédito Visa, a promoção é ainda maior. O primeiro ingresso de arquibancada tem 50% de desconto e sai apenas R$ 7,50, enquanto que o primeiro de cadeira sai apenas R$ 15,00. Já para quem é sócio torcedor sou mais Vitória, o clube anunciou uma terceira promoção. O associado de qualquer plano terá direito a levar um acompanhante de graça para assistir ao duelo no mesmo setor do seu plano. O acompanhante deverá acessar o estádio pela mesma catraca, junto ao sócio e com o mesmo cartão. Confira abaixo os valores e a programação de venda, ingressos. Arquibancada R$ 15,00, preço único R$ 7,50. Visa Chicote com Visa Cadeira R$ 30,00. Preço único R$ 15,00. Visa Chicote com Visa Visitante R$ 15,00. Preço único R$ 7,50. Visa Chicote com Visa, entrada franca para crianças menores de 12 anos, em catracas específicas e mediante a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento. Pontos de venda 1. Internet Futebol Card Com 24 horas, a partir de quinta, às 10 horas, até sábado, às 23h59. 2. Lojas oficiais, Loja do Leão, Shopping Capemi, quinta e sexta, das 9h30 às 18h30, sábado, das 9h30 às 15h, Loja do Leão, Shopping Center Lapa, de quinta a sábado, das 12h às 19h, Loja Estação Rubro Negra. Shopping Paralela, de quinta a sábado, das 12h às 20h, 3, barradão quinta e sexta, das 10h às 18h, sábado, das 9h às 17h, domingo, das 10h às 18h. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou vitória. www.youtube.com, barra sou vitória.